Eu vou explicar agora passo a passo como fazer esse solo. Existem várias digitações no braço do cavaquinho para as mesmas notas, porém, nós vamos utilizar aqui, sob a minha ideia, foi fazer um pull off aqui na primeira casa. Então nós vamos... Bem, eu vou explicar passo a passo agora o que eu utilizei para fazer esse solo usando as mesmas notas do violão adaptado ao cavaquinho e procurando umas técnicas mais parecidas possíveis para que a sonoridade ficasse. Bem, vou explicar passo a passo como eu criei esse solo. Bem, agora eu vou explicar passo a passo como fazer esse solo. Dividido em partes, as frases ficariam assim. A primeira frase... Então aqui você pode utilizar o Dó, Si e Dó fazendo um pull off, que seria uma puxada na corda, né? E um slide do Dó para o Dó sustenido. Então... Dó, Si, Dó, Dó, Mi, Dó sustenido. Então, também pode ser feito aqui na casa 5, né? Fazendo um slide também, ó. Só que eu prefiro essa digitação aqui. Segunda parte do solo, ó. A nota Lá bemol e a nota Dó sustenido fazendo um slide ascendente para o Ré. Lá bemol, Dó sustenido, Ré, que na verdade é Ré bemol, Ré, né? Depois, a gente vai fazer aqui a terceira frase, que seria Mi Fá e Dó sustenido, ou Ré bemol, né? Nesse caso, a nota Ré bemol que pertence ao campo harmônico de Fá menor. que é a nossa tonalidade. Então, repetindo. Primeira frase... Segunda... Terceira... Aí aqui eu vou fazer um slide descendente, ó. Dó, Si, Bemol, Sol. Ou simplesmente você pode fazer... Dó, Si, Bemol, Sol. E aqui eu vou fazer, ó. Similar ao Fá menor, um Lá bemol com sexta e nona. As notas seriam simplesmente... Só que eu fiz um arpejinho aqui para dar uma ideia, para fazer um arranjo, para ficar melhor. Então, ficaria... Então, aqui eu fiz um arpejinho no Lá bemol seis, nove. Vai fazer um pulo off da nota Lá bemol para Sol, estendendo até o Fá. Depois a nota Mi bemol, Dó, Mi bemol, Fá. E, Si bemol, Lá bemol, Si bemol. E, finalmente, Mi bemol, Ré bemol, Dó, Fá. Então, essa última parte a mais difícil ficaria... Certo? Novamente, fazer o solo inteiro devagar. Certo? Espero que vocês tenham aproveitado o solo e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau.